Salve, salve rapazes do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Gente, hoje tem sorteio no canal, sorteio relâmpago de uma conta GTA V Online, Playstation 5 já transferida, tá bom? Quem quiser concorrer a essa conta, escreve aqui, vai nos comentários e escreve, eu quero essa conta, apenas isso, tá? E se inscreva também nos canais da descrição, os canais dos nossos parceiros, tá? Nos canais dos parceiros, tem que estar inscrito, deixa o seu canal liberado, tá bom? Deixa o canal liberado pra me verificar o seu canal depois, caso você seja sorteado, tá bom? Tem que estar inscrito em todos os canais da descrição, tá bom? Sorteio relâmpago, tá bom, mano? O sorteio vai ser feito em live, tá acertado agora, vamos fazer uma live e com o decorrer da live iremos finalizar a live com um sorteio, tá bom? Desejo uma boa sorte a todos, tá? Uma continha milionária com 200 milhões alguns carros pra vender, acho que 90 milhões de carros pra vender tem uma conta boa já transferida, você que não tem uma conta no PS5 você... agora é a sua oportunidade de ter uma conta milionária no PS5 tá totalmente segura, tá bom? Conta com pintura facial, conta completa então rapaziada, vamos curtir a live, tá bom? Já estou aqui configurando a live já, ó já estou configurando aqui a live já já estou configurando aqui a live já, tá bom rapaziada? então vamos curtir a live, tá bom? Vamos... vamos chegar na live do Marretão, tá bom? Vamos curtir, compartilha a live com todo mundo aí escreva aqui, tá bom? Esse aqui é o vídeo oficial do sorteio, tá? esse é o vídeo oficial do sorteio comentem aqui, eu quero essa conta embaixo aqui dos comentários, tá bom? automaticamente vocês vão estar participando do sorteio totalmente de graça, tá bom? é de graça o sorteio, é de graça, você não paga nada aqui você não paga nada pra ganhar uma conta você vai só comentar, comenta só comenta e deixa o like, tá bom? apenas isso, tá bom? e bora pra live, rapaziada? tamo junto aí, valeu!